Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Magia à Sedução Entre feitiços e confusões, essas bruxas farão de tudo para não serem descobertas. Da Magia à Sedução Domingo em Sucessos do Cinema A partir das nove e meia da noite. Rede Brasil de Televisão Há 15 anos ligada em você. Rede Brasil de Televisão Há 15 anos ligada em você. Há 15 anos ligada em você. Andarecia.